Música Chokito, chokito eu não gosto Chokito é bom Eu não gosto É aqui que tão falando de pão de queijo doce Eu prefiro barra de pão de queijo doce Esse Rafael Prefiro barra de chocolate Do que caixa, eu também Ai, como é que é o nome Mesmo o Daut F4 e Eu gostava do lobo Do lobo loss Mentira, eu não sei qual que é Aero da garoto, isso Da turma da Mônica eu não me lembro Eu gostava do Tortuguita Tipo assim, nada sai da Ah, agora voltou Eu tive todas as minhas roupas Nossa Onde você tá Pegou minha coisa Pegou minha coisa Caraca, o sotaque italiano Mamma mia Pegou minha coisa Não entendi Ai, mano Muito bom Kit, bala e bandagem Pior que esse aí eu não gosto O Gustavo gosta desse aí Ah, não é lobo É loló O nome desse chocolate É loló Aquele da vaquinha Sabe? É loló Não é lobo É loló Pode ser loló Ah, foda-se É loló Tá, vocês entenderam Não é lobo Esse é o ponto É o ponto Ele escreveu loló Ah, é? É verdade Ele escreveu loló Ai, o que eu abertei Ai, vai O negócio é que ela acha Que ninguém percebeu Tá ligado Ela continua Viu só Eu fico melhorando As frases de vocês Esse é meu trabalho As caixas de chocolate Eu falo merda Ela melhora Ai, eu fico me achando Ai, meu Deus Vocês nem avisam Que eu tô indo embora Ô, tô indo embora Tinha um mapa Aí pra ver Eu vi eles indo Eu fui atrás Tem que pegar esse carro Pra poder Aconsar vocês Ô, pega esse carro aqui E me leva Pra gente matar Muitas pessoas Boa Que carro aqui? O que o Dumps pegou? Ah, não é aquilo É isso Vai, Dumps Me leva pra fazer Platinar pro BG Não cheguei nesse nível De agrometção ainda Pega os meninos? É, pega os meninos Não, eu tô de carro aqui Eu vou com o Bax Calma Faltam Três Faltam três meninos Só pra vocês entenderem, gente Falta uma conquista Pra eu platinar pro BG E essa conquista É matar pessoas Eu estando dentro No carro Faltam três De dez Matar com arma Com arma Não pode atropelar Não pode atropelar Pode Pode Mas não vai contar Boa, Danilo Nossa Vocês precisam de ajuda Acho que eu vim com Um motorista errado Caralho Tem réu o carro? Ele tem Um motorista se curando Matos vai ficar Não, mas daí não tem graça Elton Eu quero Batalhar pela minha platina Entendeu? A gente pode subir No telhado do trem E ficar dando volta Não é mais fácil ir Alguém que não Tenha a carta Alguém que tenha a carta Seria, né? Tô ouvindo tiros Então vai lá, porra A gente quer matar as pessoas Bora Ui Ui Cala essa boca, Danilo Carna na seira Ouvi Não tem? Eu ouvi alguma coisa Eu não ouvi? Ah Tá tudo bem Eu também pensei ter ouvido Eu tenho ouvido Vamos pegar a ponte do trem Pra ver se dá merda A gente tá passando na ponte É verdade Lá pra direita Foi esse o carro que a gente ouviu, Bart Ui Nossa Caralho Eu vou gastar todos os meus bricos Com vocês dirigindo o carro É isso Vamos ver se vem o trem Imagina Vem bem aqui Ai, ai Cuesta Opa Ai, ó Atira, atira, atira Ai, meu Deus Ai, meu Deus Por que tu tá em choque? Porque o carro tava indo reto Nas costas, né? Era nas costas Lá na ponte Embaixo Ponte Ponte Embaixo Meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Lá embaixo da ponte Mano Não Foda Na ponte Na ponte que passa o trem Meu Deus do céu Ai, mano Eu não vou perder meu quilo Em cima da ponte? Embaixo, embaixo, embaixo Ah, quer dizer Eu não sei Aí, aí Aí, ó Mata ele, mata ele Não, Rafa Deixa pra eu matar Calma Não, finalizar não conta Ai, mano Eu perdi meu kill Ai, mano Eu perdi meu kill Velho Cara Mano Foi Com certeza O O knock mais lindo Que eu já dei na minha vida Mano Nossa, cara Tô chateada Ô, então Tem uns meninos aqui Pra vocês lutearem Nossa Tô muito chateada Que tiro lindo Nossa Foi muito foda, mano Oi, ó Tá vendo? Bom que você tá fazendo live Tá clipado Tá guardado Forever É verdade Bora Salve, YouTube Mano Nem fodei Eu tô muito feliz Ah, é Deu Tô dirigindo, não Alguém tá É o Dumps Não, eu, não Eu, não Então sai Então sai Sai Meu Deus Não sei Desespero Nossa, não Sem pneu Tinha um carro Aí na frente É O tiro tá procurando Nossa, mano Eu não botei fé Que eu derrubei Segue reto na pista Ali na esquerda Tem um carro Vamos embora Vamos embora Ai meu Deus Eu falei Pode ir embora Pode ir Pode ir Pode ir Pode ir Pode ir Pode ir Deus É que eu tava usando Um birico aí Eu cancelei ele Ainda bem Ainda bem que eu tava Ai, ai, mano Mas foi um tiro lindo Nossa, foi o tiro mais lindo que eu já dei na minha vida, mano Não botei fé que eu derrubei o cara, tá ligado? Meu coração tá até doendo da emoção Caralho Caralho Como é que a gente tá de safe? Nossa, a cidade é uma bosta Eu tô pensando assim Pra onde a gente pode ir, tá ligado? É, eu ia estar pensando em pegar o morro alto ali Mas é fora? Não, tem tiro silenciado aqui na frente Bem próximo É Ah, não vai entrar disso aí, não Na cidade, cê fala? É Não, vamos por fora aqui, ó Contorna Eu tenho tiro lá embaixo Aqui na frente já, Rafa E o de baixo ali, onde eu marquei de amarelo É os caras do carro O carro verde deles tá lá do lado De onde eles tão atirando Acho que tem alguém aí na beira Tem Não, tem um cara aqui Dois, tem mais um, é pra acelera Vou fazer... Ah, não é Cheguei Cheguei, tô tomando tiro das toques Knock nele também Não, onde que ele tá? Não, aqui dentro já foi tudo Falta um, então, né? Que bala verde Cuidado aí, barba Ai, se eu morrer aqui, relax Matéria Ai, que susto Ai, tô tomando lá da casa Que é o... Vou do outro lado da rua E knock Nossa, boa Ou dentro da casa Sim Sim, sim, sim Tem ainda vindo da direita Tem um cara caindo aqui na frente O outro entrou na casa Ou foi por trás Foi Acabou, acabou Oi, hello, tudo bom? Ah, bosta Eu vi a Robertinha jogando... Ah, pronto Gente, não precisa jogar aqui Bom que nem eu Eu deixo você jogar Uma lá, perto da água Nas pedras Oi, eu tô com um lag muito estranho É o cara da Guile Eles tão lá no cantinho No cantinho, nossa Eu acho que tem cara nessas casas aqui, tá? Ótimo Ali nas casas que eu marquei Eu não consigo mutir Eu acho Sim, é o cara da Guile Ah, ok Eu entendi pedra Eu achei que não eram os mesmos É, não, é Nas pedras que eu disse Foi perto da água lá Ok Você não tá com perca de pacote não, Neves? Nossa, eu tô... Você tá fazendo aí nos caras? Gente, eu tô com... Com um lag, eu tô bugado Tô bugadaço Ah... Tem dois caras na direita No 110 Sim Fou no aberto Tão no gás já Fou no aberto Tem no gás ainda No 110 Boa Boa, caralho Tem um parceiro dele de trás Ganhei meu kill Matei Tomei no capa, mas eu... Foi eu de propósito Foi eu de propósito Ah, eles vão ter que sair de lá Nossa Tá se aproximando um já Não, já tá bem... Dei noque no que tava perto Boa Ganhei meu kill Tem um pela direita O da Guile Errei meu tiro Tá na árvore Eu não achei esse cara Deu de cá Tomou Eu dei o nosso certo tiro Aê, caralho Fala aí que esse Scott Não ganha agora Filha da puta Caralho, eu matei muito Matei um Eu matei sete Mano, eu dei o tiro mais lindo Da minha vida Nessa partida Ô, fala tu Bart Essa partida dava até um vídeo De YouTube Olha que dá, hein Olha que dá, hein Tchau